Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre mais uma excelente notícia para o exército brasileiro. De acordo com informações divulgadas no dia 21 de junho, a encomenda original de quatro aeronaves C-23 Sherpa subiu para oito, um número bem mais adequado para as necessidades do nosso exército. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Em janeiro de 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, um ano e meio antes do Brasil declarar guerra às forças do eixo, o governo de Getúlio Vargas criou a Força Aérea Brasileira como um ramo independente das forças armadas. Com esse novo ramo, todas as aeronaves de asa fixa, que antes eram operadas pelo exército, passaram para a FAB. E por isso, há 77 anos que o nosso exército se limita a operar apenas helicópteros. Mas se trata de uma situação que promete mudar muito em breve, já que em agosto de 2017, o exército brasileiro anunciou a compra de quatro aviões C-23 Sherpa do exército dos Estados Unidos. Trata-se de um avião militar de transporte muito compacto e extremamente robusto e resistente. A versão B, adquirida pelo Brasil, tem três tripulantes, o piloto, o copiloto e o engenheiro. Pode transportar um número muito variável de passageiros, dependendo da configuração interna dos assentos, podendo chegar a um máximo de 30. E numa configuração dedicada exclusivamente ao transporte de carga, o peso máximo que pode transportar é de 3,5 toneladas. Vem equipado com dois motores Pratt & Whitney PT-6A, da mesma família do motor que equipa o Super Tucano da Embraer. Capazes de impulsionar a aeronave a uma velocidade máxima de 470 km por hora. Uma velocidade de cruzeiro de 420 km por hora. E com uma autonomia de quase 2 mil quilômetros. Mas há duas características que realmente impressionam nessa aeronave. Com a primeira sendo a sua incrível robustez. É uma aeronave visualmente feia e com um aspecto atarracado. Mas cada detalhe nesse aparelho foi cuidadosamente projetado. Para que o conjunto final fosse o mais resistente e robusto possível. Já que o objetivo original era a criação de uma aeronave capaz de operar a partir de pistas em regiões inóspitas. Como no meio do deserto e em pontos remotos do Alasca. E os britânicos da Short Brothers realmente conseguiram. Criando um avião capaz de operar nas mais duras condições. E sem exigir grandes intervenções mecânicas. A outra característica que impressiona no C-23. É o seu custo de operação incrivelmente baixo. De acordo com informações fornecidas pelo exército brasileiro. Cada quilo de carga útil transportado no C-23. Custa 40 centavos de dólar. Em comparação. Cada quilo de carga útil transportado no UH-60 Black Hawk. Custa mais de 5 dólares. Uma diferença abismal. E são essas duas características. A sua tremenda robustez. Aliado ao seu baixíssimo custo de operação. Que o torna perfeito para ser operado em regiões como a Amazônia. Que é justamente onde o exército brasileiro. Pretende operar as aeronaves. Que começarão a chegar a partir de 2021. Das oito aeronaves. Duas serão destinadas ao suprimento. Ou seja. Ficarão paradas. E fornecerão peças de reposição. Para os aparelhos em uso. E as outras seis. Serão modernizadas e atualizadas. Com uma aviônica mais moderna. Incluindo mostradores digitais. Radares. E um sistema de navegação por satélite. A estrutura das aeronaves. Também será completamente revista. Garantindo assim a segurança de voo. Com essa modernização. E com a revisão completa dos motores. E da estrutura. Estima-se que esses aviões. Poderão voar por pelo menos. 15 anos. Antes de exigirem uma nova intervenção. Mais profunda. Nesse vídeo publicado aqui no canal. Alguns meses atrás. Reparei em muitos comentários depreciativos. Destacando o fato da aeronave. Ter um visual feio. Com algumas pessoas. Chegando mesmo a taxá-la de obsoleta. De fato. O C-23 é um avião. Com um visual no mínimo estranho. Como aliás. Já referi aqui. Mas para as forças armadas. A funcionalidade. Tem uma prioridade. Muito maior do que a beleza. E para a função de pousar e decolar. Em pistas congeladas. Ou no meio do deserto. Ou em clareiras. No meio da floresta. O C-23 é perfeito. Sobre as alegações de ser obsoleto. A pergunta é. Obsoleto em que sentido? Qual o nível de modernidade. Que um avião militar de transporte. Precisa ter. Para operar em segurança. Numa região inóspita. Como a floresta amazônica. Precisa ter um radar moderno. De navegação. Mostradores digitais. E sistema de navegação por GPS. Se é isso que precisa ter. O C-23 Sherpa. Terá tudo isso. Graças as obras de modernização. Pelas quais as aeronaves passarão. E eu sei. Que haverão comentários. Aqui no vídeo. Referindo o fato. De ser um avião a hélices. E não. Um avião. Com dois grandes. E poderosos. Motores a jato. Quando vocês ouvirem isso. Seja com relação ao C-23. Ou em relação ao Super Tucano. Respondam. Que o motor é do tipo turbo hélice. Também conhecido como turbo propulsor. Ou seja. Na prática. Não passa de um motor a jato. Como qualquer outro. Só que é um motor a jato. Que aciona uma hélice. A vantagem dessa configuração. É que fornece maior tração. Em baixas velocidades. Sendo ideal. Para aeronaves de ataque leve. Como o Super Tucano. E para aeronaves de transporte leve. Como o C-23. Já disse. E volto a repetir. Para cada necessidade no campo de batalha. Há um equipamento específico. Se você quer operar no meio do deserto. No meio da tundra gelada. Ou no meio da Amazônia. E não quer. Ou não pode. Levar nas costas. Equipes inteiras de manutenção. Você tem que optar por equipamentos simples. Robustos. E de operação barata. Com o C-23. O nosso exército. Passará a contar com a aeronave perfeita. Para aquilo que precisa. Garantindo o transporte logístico. Para suas unidades na floresta amazônica. Deixando de depender tanto da força aérea. Para esse tipo de operação. Na loja do canal. Encontrarão sempre novidades fantásticas. Camisetas. Pôsteres. Bonés. Miniaturas. E canecas com estampas incríveis. Todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos. Compre aquele presente legal. E apoie você também. O projeto do hoje no mundo militar. Música helping está savage. Miniaturas. É inadmica. Deixando você também. Miniaturas. . . . . . . . . .